Sei lá, é um ritmo muito doido, é um ritmo pra cima. Quero a utopia, quero o mundo mais, quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz, quero que a justiça bebe em meu país. Quero a liberdade, quero o filho e o pão, quero ser a amizade, quero o amor, o prazer. Quero a nossa cidade, sempre sou barata, e os meninos e o povo, o poder que eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se for eu que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que já vem traindo. Sem polícia, sem malícia, nem bem disso, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente pode saber. Se dizendo, meu louvia, levando a vida, eu vou melhor. Quando o cabelo, o meu sonho voa, o dia se reza. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Reis Cerva, reis C upper station. Bade. Aina, link. oteexuais ac få, rei, rei. Reis Cев à junho de rei , ammount sol difficulty.